Olá, hoje estou aqui para usar este sabão, uma amostra que me deram de um Soap Commander com o aroma Kourash, enquanto eu vou passando aqui o sabão, vou falando um bocadinho sobre ele. Ora bem, segundo as indicações que eu tirei do site, este sabão aqui é um sabão grande, de 170 gramas, uma base vegan, e o tipo de aroma deste Kourash contém notas frescas e ousadas de toranja japonesa, bergamota e limão, seguidas por notas médias de pimenta, de gengibre, jasmin, notas marinhas e aquáticas e um toque de hortelã-pimenta. Assentado em notas de base de Pacholi natural, cedro, vetiver, ládano e olíban, eu não gosto muito de olíban, nem de gerânio, que este aqui por acaso não tem, mas também tem o cedro e o vetiver, que eu não gosto muito, ao cheirar, é um aroma agradável e fresco, eu noto mais o componente marinha e aquática, noto qualquer coisa verde lá no fundo, mas não consigo descrever o que é, vou aplicar aqui, está bom assim, prefiro fazê-lo assim, eu tenho aqui um pontozinho, espero que isto não seja uma entrave, aqui no site também dizia, o nosso perfume Kourash é uma combinação de olhos perfumados que irão imediatamente lembrá-lo de como um homem de verdade costuma cheirar, ousado e robusto, Kourash é todo homem e está pronto para enfrentar corajosamente, tudo o que este mundo joga contra ele, este sabão custa a volta de 17 euros, 17 dólares até, aliás, é um sabão que não se vê muito nos canhoados do dia, possivelmente por não ser fácil de se encontrar os sabões por cá para a Europa, deve ser bastante mais fácil encontrá-lo nos Estados Unidos, como eu disse um sabão vegan, cada vez há mais adeptos, eu pessoalmente prefiro os sabões de base de talo, está aqui carregado, vamos lá começar aqui a aplicar a água, vou ter que passar aqui a pedra nos dedos que estão bastante escorregadias do sabão, vou dar aqui o tatara ajustável com um nodo de churro, e este sabão começa a esfumar com uma facilidade extrema do saco de pincel e reparem na espuma até que ele começou logo a fazer, ele espalha muito bem, carregado a partir do pote, acredito que seja bastante melhor, se eu não ouvi e pelas impressões que tive, vem num pote largo, bom para fazer a espuma através do próprio pote, como eu pessoalmente gosto de fazer, aqui acrescentar um pouco mais de água, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí 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 Embora que não diga Parece que não cheira couro Couro verde, não aquele couro, como é que eu vou explicar, ter a ver que só tem uma carteira de couro dentro do bolso das calças e fica aquele cheiro de couro, não é esse que eu digo, é o couro mais puro, sem levar a grandes tratamentos, depois de estar uma tarde pendurado, apanhar calor, fica com este cheiro. Noto aqui também um bocadinho do olíban, embora eu não goste do olíban, não me incomoda assim. Eu não sei onde fui buscar o couro, aqui não diz nada de couro, sequer nem coisa parecida, mas é para o que me remete. Reparem na espuma que está a ficar, no excelente espuma, reparem na quantidade de espuma, aqui e por que não pôr mais um bocadinho de água. Um excelente espuma. Feito em pouco tempo, quando usei pela primeira vez consegui ter espumas assim também, pela primeira e segunda e terceira vez, não pensava, pensava que ia ter uma espuma bastante mais fraca, reparem na quantidade de espuma que aqui está e a qualidade dela, muito boa mesmo. Agora vem, vamos lá então, usar aqui esta DS Cosmetics com uma Mayblades, terceiro uso. Bom desliz, aqui a máquina está a puxar um bocadinho, mas é da lâmina, a última vez que cortei a barba, ela não puxava nada, já usei com este sabão aqui também e não puxava, uma barba só de dois dias também, se fosse onde era mais fácil. Perfeito, bom deslizante principal, vamos lá analisar aqui o deslizante residual. Agora que eu reparei, esqueci-me do microfone, espero que o som fique bom. Certamente não ficará tão bom quanto os outros vídeos, o deslizante residual é bastante bom também. Gostei da deslizante residual, sinceramente não esperava tanto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto. Eu não se importo, não ao sabão é preciso muita água, mas a espuma não se estraga ao levar um bocadinho de água a mais, eu apliquei mais de propósito, se levar mais de água já não cobre tão bem a pele, ainda assim é suficiente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. E está feito, vou agora lavar a cara. E cá estou de volta, mais uma vez, sabão, este sabão é o Soap Commander Courage, vou usar aqui este bálsamo, Soap Commander Courage, com um aroma marítimo fresco, com notas frutadas e frescas, notas frutadas de toranja, bergamota e limão, que eu não notei, sinceramente. Um toque de tortilá-pimenta, também não notei, notei aqui, como já tinha dito, as notas marinhas e aquáticas, e depois ele diz que tem, pacholi, cedro, vetiver, ladar e olímano, nota um bocadinho de olímano, parece-me que note couro, mas ele não diz que tem. Eu não gosto do Líbano, o Líbano aqui não é muito presente, o vetiver também não, o cedro também não. Não fica um aroma muito verde, fica um aroma até bastante agradável. é um sabão grande, com 170 gramas, uma embalagem de plástico grande, boa para se carregar com o pote, custa a volta de 17 dólares para 170 gramas, acho um preço bastante em conta para o que anda aí no mercado, eu vou deixar aqui uma imagem dele, para poderem ver, as imagens deles, dos vários, até são bastante parecidas, mudam um bocadinho a cor e o nome, e o que é um bom deslize residual, não precisa de muita água, tem uma boa proteção da pele, permite os canhoados rápidos, como eu gosto de fazer, sem qualquer tipo de problema. Desta vez, a lâmina estava aqui um bocadinho mais para o gastar, já não foi tão prazeroso, ainda assim tive um bom escanhoado, sem cortes, sem nada, tudo muito direitinho. É um sabão de base vegetal, que está na moda, muita gente agora gosta de sabões vegetais, e porque não dámos oportunidade de experimentar um teste aqui, caso a gente tenha oportunidade de o conseguir, que acredite que cá na Europa até possa não ser muito fácil. Mesmo que não gostem de sabões vegetais, não deixem passar uma oportunidade destas, porque podem se surpreender muito pelo positivo, como foi o meu caso. Obrigado por ter visto. Até a próxima.